Fala povão, só deixa eu terminar de abaixar o volume aqui e terminar de configurar, arrumar o headset, muito bem Tô gravando aqui de novo de madrugada, então se vier alguém aqui eu tenho que fazer a interrupção na gravação, mas não tem problema Epa, não consigo alcançar o item? Oh, tem que dar um pulo preciso aqui Isso, muito bem Bem, cara, eu não sei até onde que a gente vai nesse vídeo, vamos correndo? Uma hora a gente chega ao outro lugar aqui Já vai ter um chefe aqui perto, né? Eu fui ver o mapa que eu uso como guia, que a proposta eu esqueci de abrir Mas eu vou ter que fazer um corte nesse vídeo, vocês vão saber o porquê Quando eu fizer o corte eu aproveito para abrir o mapa, só para não ter perigo de eu me perder Fazer algum caminho que não devia, né? Então vamos seguir em frente Deixa eu pegar esse coração aqui Não morreu? Morreu? Agora sim Vamos entrar nessa sala, tem uma divisão gostosa aqui Caramba, a percepção desse jogo é muito rápida, cara Hum, Madurga que eu vou matar E aqui, ah, eu lembro desse lugar É, o coelho para o tempo e joga a gente para fora, cara Sacanagem Opa, ah tá, já tem Já até substituí na verdade, mas é sempre bom pegar de novo para poder É, já que eu uso o save state, vamos salvar só por efeito de eu ter que fazer algum corte, alguma coisa Mas se acontecer algum problema eu volto aqui É, chegamos Cara, nem lembro Ah, o chefe das cabeças, sim, 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 agora eu lembrei Nossa, essa mulher até... Ai, cara, mas ainda bem que o machado volta Ai Beleza, ela vai recuando Apesar do machado ter sido disparado certinho, eu não quis jogar ele, cara Outra cabeça, eu acho que o volume está alto demais, espera aí Além do volume desse jogo ser alto demais, ainda pode ecoar, né Opa Os negócios vão em volta, cara Ai, caramba Que ladroagem, cara Ih, minha magia está indo aqui, pera aí Deixa eu repor a poção mental Só um pouquinho Boa Beleza É, vai vir a última parte agora, né Deixa eu colocar um pouquinho mais de poção mental Pronto Aqui tem um segredinho, né Se esse negócio dele pegar na gente Ou... Ai, caramba A gente fica envenenado E a gente tem uma habilidade dos zumbis Que deixa a gente mais forte Se a gente for envenenado Então Seria um bom momento para usar Vai, vai, vai Isso, muito bem É só ficar fugindo dele um pouquinho Quando ele está no teto Quando ele vier para a parte de baixo Você tem mais chances de acertar ele Ganhe um espírito, caça-cabeças Colecione almas para ficar mais forte Só não estiver enganado Pera aí Almas Cadê Caça-cabeças Nossa, cara Aumenta um pouquinho Cada status É... Ô, Paulo Henrique Se a gente Colecionando qualquer tipo de alma A gente aumenta os status com esse aqui Só que tem que estar equipado Eu não lembro Se tiver que deixar ele equipado Eu não sei Porque eu prefiro deixar o... O fantasma dançarino Para aumentar a sorte Então eu não vou deixar esse espírito equipado não Mas eu acho que ele deve aumentar todos os status Olha uma Durga marrom Curly Eu sei que o espírito dela é importante Então eu vou tentar pegar A gente tem que vir aqui primeiro Porque tem uma habilidade aqui obrigatória, né? Sem ela você não segue em frente no jogo Muito bem Morre, meu filho Caramba, está com muita vida Ah, se ela tivesse me vista Ela ia descer Estou morrendo aqui, né? Deixa eu... Usar uma poçãozinha que não faz mal para ninguém, né? A gente vai pegar duas coisas aqui Ô, ô Morre, morre, morre Nossa Ah, ele fez um movimento ali com... Com o disco antes de eu matar ele Cara, ainda bem que essa espada tem esse efeito retardado, né? A espada termina, mas enquanto ela está na tela Ela ainda conta que atingiu os inimigos Vai, 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 antes que ele faça aquele movimento estranho de novo Tá, ô Vai, 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 isso Vamos ver... Ah, uma espada Tá É... Runtin Sei lá se é assim que pronuncia É, deixa eu ver aqui Tá, perde um ponto, mas vamos checar o desempenho Cara, eu prefiro essas espadas que batem para frente do que essas que pega... Que tem essa ação diagonal, né? Que faz uma volta Ah, tá, a habilidade de andar sobre a água Eu vou precisar dela para poder seguir, né? Cara, se vocês pararem para reparar As habilidades desse jogo são meio que bobagens, né, cara? É só para você passar por um ponto do cenário e poder continuar Você não sente que você ganhou É, você não sente que você ganhou uma habilidade que realmente vai ser útil Essa aqui é uma habilidade útil, ó A gente pega ela só para passar por um ponto, mas ela serve para outros lugares Agora, porra, pegar a rasteira para poder continuar no jogo é sacanagem, pô Eu quero fazer o seguinte, pessoal Agora eu vou dar um... Vou parar aqui Porque tem um lugar onde tem uma curly Aqui embaixo E tem algumas valquírias E a valquíria é que dá o espírito que é a chave para usar o meu método de ganha nível Aí, ó E é aqui, ó Eu vou entrar Passar aqui para vocês verem Beleza Tem o espírito do espelho aqui, né? Esse eu lembro Vamos esperar ele sair Como que faz para ele atacar, cara? Ah Tem que ficar de costas Muito bem Não lembro se ele dá um espírito bom, essas coisas Eu vou ficar entrando aqui e matando elas várias vezes para pegar o espírito das duas, né? Então, agora eu vou ter que fazer um corte Espera um pouco Eu estou ligando aqui no segundo monitor para deixar o mapa aqui já aberto É... Espera, deixa eu matar essa... Essa curry aqui E essa valquíria Muito bem Agora eu vou fazer o corte Um minutinho aí, pessoal Beleza Já está feito Deixa eu ver aqui Cadê as almas? A valquíria Tá, armadura de disco Fantasma Ali, Curly Cara, depois eu uso esse espírito da Curly aí para vocês verem, ó Transforma-se em um demônio que avança nos inimigos Demônio, entre aspas, né? Vira uma morena gostosa para caramba Então... Nessa brincadeira, como vocês podem ver, eu peguei nível, né? Nível 20 Fiquei só repetindo isso aqui, ó Aí, ó Só repetindo esse processo Até conseguir os espíritos Agora a gente continua Eu... Eu acabei andando um pouquinho no mapa aqui para frente também, né? Para ver se eu encontrava o lugar melhor para... Para vencer as valquírias Mas acabei conseguindo ali mesmo Cadê... Hum... Aqui... Ah, tá Muito bem Só para eu poder andar sobre a água e subir aqui Pronto Só isso Agora a gente tira o espírito Bota o espírito que dá sorte de novo E vamos continuar o gameplay Seguir em frente Eu estou... Eu estou olhando o mapa aqui na segunda tela Não é nada muito labirinto É que aqui vai ter uma parte que... Opa Ai, esses diabinhos aqui, cara Tem que esperar ela sair, cara Que essa personagem, ela persegue a gente, né? Olha quem está subindo ali Vocês viram o espírito da... O espírito da valquíria? Ó Mata numa só, cara Só que também consome muito... Consome muita magia, cara Esse espírito Vou usar só mais uma vez para vocês verem, ó E esse espírito é a chave do meu método para ganhar nível Vamos colocar de volta o machado? Apesar de que... Essa armadura de disco aqui também arranca muita vida, cara 50 Esse aqui gasta 34 Armadura de machado... É, armadura de machado gasta 22 Cara, aqui é por onde a gente vai continuar Acho que já está até aberto o mapa, ó Só que eu vou passar pelos locais só para vocês verem Aqui é por onde a gente continua, né? Então vamos descer Aqui embaixo tem uma sala com os inimigos novos Opa, persegue? Aqui já tem bruxas e aprendizes de bruxos andando juntas Opa, tem que tomar cuidado com esse gato aí Esse gato que ela vira arranca a vida, hein Eu vou só entrar nessa porta Mas eu não vou nem atravessar para o outro lado Que não tem nada lá Por enquanto, ó Essa aqui é a entrada para a última etapa do jogo, cara Aí, ó A gente obviamente tem que ter um jeito de subir aqui E ali em cima é a última etapa do jogo Deixa eu ver se eu seguir em frente, né? Vamos... Vamos... Vim pela direita aqui Só para completar o mapa Só que o problema é que se eu descer nessa parte aqui agora Eu... Provavelmente não vai ter como voltar Que eu vou cair num lugar muito lá embaixo Mas pela música vocês sabem onde é ali embaixo, né? Olha lá É aquela parte lá do começo, cara Ainda na primeira etapa do jogo Claro que eu passei por ali no segundo vídeo, né? Tinha uns lugares altos que eu não tinha como alcançar Aí... Mas não tem item nenhum, cara É só para você cair E aí não vai ter como você subir de novo Você teria que fazer toda a volta Ai, caramba Vem com o machado Cara, eu não me lembro se... Se a bruxa tem esse ataque no... No Dawn of Sorrow Enfim... Oh, esqueci do gato Eu avisei e esqueci Tem umas inimigas diferentes aqui, cara Tem que dar muito cuidado Que são a... Acho que são as Liliths, né? Aí, ó... Ela... Ela... Ela esquiva, cara Sim... Ah... Ué, tava a Curly ali escrito Você já tinha matado a Curly faz tempo É rápido Esqueci essa mulher Beleza Ai, outra É, uma Lilith Cara, essas Liliths daqui são bem magrelinhas, né? Vocês lembram das Liliths lá do... Na versão de DS Eles deram uma redesenhada nos sprites da personagem Ficou bem melhor Vamos passar aqui por cima Por baixo, né? Por cima... Ah, a gente vai ter que voltar Tô passando aqui, mas só pra... Dar aquela completada de mapa pra vocês verem Ih, caramba Tem que matar essas... Ah, dá pra matar... Dá pra destruir o ataque dela com o meu Beleza Isso me tranquiliza um pouco Eu não soltei esse machado Aí Tô com pouca vida, Liliths Mas daqui a pouco a gente vai passar pela loja pra repor Então... Posso usar tranquilo Ah, quero o filho da Liliths Não, não, não Temos o gol Beleza Tem nada aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa É, não tem nada não Porque às vezes tem sala secreta que eu não me lembro É bom ver o mapa É... Opa, tem um negócio que eu não bati aqui Ah, tá Aqui é a ligação pra... Aqui é outra ligação com a primeira etapa do jogo Deixa eu ver se já tá liberado Já, né? Ah lá, ó É aquela partezinha que tinha uma escada quebrada que eu não alcançava É... Cara, pra quê? É inútil interligar esses pontos do cenário Que a gente não tem mais necessidade de voltar Tem um lugar lá na primeira etapa Que eu poderia voltar agora Que tinha um lugar que eu não alcançava com o pulo Vocês devem lembrar, né? Eu só não vou voltar lá agora Porque o item que tem lá não é tão importante Ah, mas tá ali no mapa, ó Aí o quadradinho vazio ali Quase embaixo de mim, ó Um pouquinho pra direita Nossa, o Valkyrie tá arrancando um de vida, cara Dá pra matar ela sem pular Elas se abaixam Beleza Conseguiram um efeito legal de reflexão dos personagens aqui, né? Muito bem Agora a gente volta pro começo, né? Sim, vamos Voltar Falar com a Mini E repor alguns itens Essa musiquinha Vamos descer E caramba Que? O segundo hit ali Eu não sei onde que eu tomei, não, cara Tchau Nossa, parece que o Soma O Soma esperou pro Machado pegar neles Antes de entrar na porta Ah, mina Templo Hakuba Eu não conheço, não É, o Soma Ele parece ser um nerdão mesmo, né? Ele tem uma cara de ser meio nerdão Apesar de que, velho O personagem japonês Ou pelo menos ele Eu não sei se ele é japonês mesmo Mas, velho Essa roupa dele aí Foi só pra ficar parecido com a Lucard, né, cara? Só pra dizer que o personagem tem uma capa Nada justifica o estilo visual desse personagem, cara Vamos falar a verdade É, o ritual que derrotou o Drácula em 99 Cara, eles podiam fazer tantos outros castelvanias no estilo sinfonia Pra mim ia estar ótimo É uma pena que o Warder foi o último, né, cara? E não se preocupe que eu vou fazer o Warder também Depois do Dawn of Sorrow, claro Deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa pra falar Dor de cabeça Mais alguma coisa? Caramba, ela realmente fica falando coisa diferente, cara Mais alguma? Tá Agora vamos repor os etens O mapa Pera aí, os mapas eu já tenho, né? Sempre eu comprar umas poçãozinhas que faz muito bem Antiveneno Epa Ah não Martelo não vale tanta pena assim Cara, eu não vou nem correr atrás de De comprar arma nova por enquanto Só repor as poções Já tá bom Tem uma poção grande aqui, né? Pera um pouco Deixa eu ver se ele tem Outros itens pra voltar à vida Além do Das poções E deve vender comida aqui também, né? Não? Não, não vende Achei que ele vendia, cara A gente normalmente acha comida Nas fases, né? Muito bem Agora a gente tem que seguir em frente aqui E vamos passar de novo Por um local que a gente já passou Lá no primeiro vídeo Nossa Não, cara Essa rasteira foi sem querer Ah não Mas aqui não tem porta pra ele Pra ele enrolar pra passar Cara, sempre que eu passo por aqui Eu lembro que tem uma passagem secreta Nesse lugar Na versão do Sinfonia da Noite, né? Aí eu vico com vontade de De atacar o teto ali Ai, caramba Com uma espadada Dá pra cortar o ataque dele E matar o bicho Só tem que fazer a espadada No tempo correto Eu tô mesmo Enferrujado Lembrando que eu só joguei Esse jogo uma vez, cara Devido às frustrações Que eu tive pra fazer ele funcionar Aí, ó Com uma espadada Cortou o osso E rebentou a caveira Por aqui mesmo, né? Opa, tem um save aqui Só por via das dúvidas, né? Nunca se sabe o que pode acontecer Vamos dar uma salvada Qualquer coisa eu uso Um load state pra Pra voltar desde o começo, né? Se precisar Muito bem Agora a gente tem que usar De novo a habilidade De andar sobre as águas Mas vamos esperar Chegar no lugar Aí, beleza Cadê... Um din? Beleza Agora a gente sobe aqui Vamos tirar, né? Estamos indo pra uma nova etapa do jogo Peraí Dá uma coçada no nariz aqui Que tem coisa que não dá pra gente Ficar aguentando, não Ai Ai Cara, meu analógico Tá muito troll hoje, hein? Cara, essa sensibilidade dele Aí A culpa acaba sendo minha no final, né? Eu penso que tô apertando pra frente Eu tô começando a ficar com vontade De criar algum tipo de programação aqui Pra Pra que Certas ações sejam feitas Só com botão Porque Usar o Usar o Analógico como base Não tá Opa, peraí Esse bicho é petrificadinho Tem que tomar cuidado Ui Beleza Ó, se eu seguir aqui Eu já vou em frente no jogo Mas antes de subir aí Vamos pegar algumas coisas Que tem nesse lugar Vamos fazer o seguinte Eu vou lá pro final Do local primeiro E Aí eu vou voltando E pegando tudo Da parte de baixo A parte de cima Tem um save aqui, né? Não tem problema Não Não Tive perda de De HP Ah A plataforma tá ali Vamos pegando tudo aqui Do lado direito Pro lado esquerdo Ah Ainda bem que A transformação em si É daqui a pouco Caramba, mas Haja HP Haja HP Pra esse bicho Tá louco Como vocês puderam ver A plataforma vai até lá em cima Não Eu tinha me esquecido Eu tinha esquecido Aquele vão ali Achei que tinha uma continuação Pra eu poder andar Outro Catoblepas Gorgon Ah, ele tá do outro lado Do cenário As vezes eu me embanando Com esse cenário Aqui Acho que aquele pássaro Não vai vir Atrás de mim Opa Eu podia subir em cima dele Mas eu esqueço Bem, parece que aqui não tinha nada A nossa Aqui Pera aí Ah, tem a parte mais alta Do cenário Que eu só vou poder passar depois Ah Muito bem Aqui já praticamente Pegamos tudo Ótimo Agora a gente sobe Por esse lado aqui Esperar a plataforma E a gente vai desbravando Esse cenário aqui Cuidadosamente Aqui vai ter o Ah, pera aí Mapa 3 Deixa eu ver Ah, já apareceu Olha aqueles lugares Que a gente vai meio que Sem saber exatamente Como chegar neles Tem um deles Que dá pra gente Entrar por aqui Cara Passando Ih, essa espada aqui não pega É ali por cima Por aqui não dá pra chegar Olha só É por ali, né Muito bem Vamos passar aqui Por baixo primeiro Ah, eu dei uma espadada Cara Tá, vamos matar essa galinha logo Agora a gente sobe Opa De novo Não vi Tinha uma parede ali Oi, caí Oh, esses diabinhos aí Se eles tocar Eles começam a alterar O meu controle Cara Tá, tem uma poção mental Aqui, né Vamos usar Beleza Aqui é o lugar Aqui é o lugar que eu vim Aquela hora Beleza Ai, a plataforma Tá subindo E os diabinhos Deram respawn Vai aparecer outro Ah não O outro Tá Ele tá do outro lado Aqui tem bloqueio Também Sim Outro diabinho Vindo ali Aqui a gente vai passar Pela parte de cima Do cenário Tá É melhor descer devagar Sim, mas não é por aqui Que a gente tem que ir agora Mas eu não lembro Se tinha alguma coisa Vindo por aqui Cara Então qualquer coisa Então eu vou finalizar o vídeo Quando a gente chegar Na próxima etapa Aí Assim que finalizar o vídeo Eu volto aqui E vejo se tinha alguma coisa Importante lá Se tiver Eu Eu volto lá no vídeo seguinte Ih, cara Olha aí O bicho me pegou Talvez tem algum Daqueles lugares bloqueados Que ainda não é Não é a hora De você ir pra lá É o normal desse jogo Ah Eu achei que eu tava escapando Do bicho Eu tava me trancando Vamos dar aquela flutuada básica Agora é só esperar A plataforma aqui do começo Aí Eu tô chegando na próxima etapa Eu acho que vai Olha, que sacanagem Ainda bem que não pegou, cara Vai ter uma cutscene Se eu não estou enganado Quando chega na próxima etapa Aí a gente vê a cutscene Cara, que cagado Eu ter caído Eu ainda ter caído Em cima do Oh, catoblêpa Se bem que esse aqui Não é o catoblêpa Se bem que esse aqui não é o catoblêpa Gorgon Muito bem Ah não Aqui Tô viajando Tô viajando Ainda tem caminho Pra chegar na próxima etapa Ih, esses lobos, cara Tem que tomar muito cuidado com eles E esse cara do disco aqui Pra dar suporte Opa, outro Beleza Beleza Esse aqui eu consegui escapar dos ataques Cara, eu tenho que fazer o possível Pra economizar Pra economizar magia, cara Cara, eu não vou nem lutar Contra esse gigante aí Vamos só... Cara, olha o personagem andando E abaixando ao mesmo tempo Tem alguma coisa errada Com a minha configuração do controle aqui Ou é o que tô com o dedo torto aqui E apertando tudo errado Ah, lembra que eu falei pra vocês Que os emuladores padrões travam, cara? Então Foi aqui que eu tava fazendo o teste, cara Que deu a travada Cara, eu vou ter que usar um item Que merda, cara Tô apanhando demais dos inimigos Vou fazer a volta aqui Vai aparecer um bicho Que não vai ter como não lutar Ai Ai, que sacanagem Essa serra, cara Ó, ficou parado no cenário Ah, não é aqui, não? Então acho que eu vou ter que passar Por um terceiro lugar desses Ah, mas que palhaçada Ele tá andando normal É assim que eu aperto o B Ele dá rasteira Cara, peraí Tem alguma mistura De configurações de teclado Com 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 meu controle, cara Deve ser isso Eu vou aproveitar que o vídeo tá acabando E eu vou Eu acho que eu vou ter que cancelar As configurações desse emulador Pra teclado Porque eu acho que é isso Que tá confundindo tudo aqui Olha só O personagem tá andando normal Aí quando eu aperto o botão de pular Ele dá rasteira Vai, vai, vai Isso É, realmente tinha um terceiro local desse pra passar, né Vamos ver lá o mapa Como que tá Cara, olha lá Eu passei pelo da esquerda Depois o da direita E agora o outro aqui Um pouquinho mais à esquerda Realmente esse mapa não faz o menor sentido Nossa, apareceu capeta aqui Morre, lobo Aqui, pra minha sorte O bicho tá tentando dar porrada Eu achei que ele ia soltar poder Igual Os demônios lá do Pintura da ruína Eles tentavam Eles tentavam soltar umas magias na gente, né Nossa, bem mais Difícil de escapar do que aqui Aqui o bicho ficou tentando me dar porrada Mas dessa vez eu achei uma posição Assim, precisa do analógico Pra andar sem acontecer aquelas frescuras Realmente eu É a sensibilidade do analógico Que tá me ferrando, cara É, eu vou finalizar o vídeo por aqui Torre do relógio, garoto O que é um castlevânia Se é uma torre do relógio, né Ele vai pegar o coração Uh, não pegou Olha o... O padre Opa Ih Cara, o Soma vai direto ao ponto, né Cara, ele é muito sem noção, velho Se o termo herdar tá incorreto Significa que... Você tá dizendo que isso é o próprio Drácula? Olha só Cara, eu não me lembrava dele falar isso não, velho Ah, é Não faz sentido Ai, não acredito que o Soma vai falar Putz, olha lá a miséria Vixe, olha a mudança de expressão que já deu no cara Hã? Ih, agora Já saiu correndo, ó Da outra vez ele saiu tranquilo Agora o cara já bateu o desespero, né Muito bem Oh, Torre do Relógio Eu lembro quem que é o chefe daqui E vai ficar pro próximo vídeo, pessoal Valeu que acompanhou até aqui E... Fui! Tchau... 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 Obrigado.